Fala gurizada, Castrão aqui mano, é o seguinte, acabei de sair de um campeonato aí já faz dois dias, tô aí aproveitando, comendo pra caramba, dando aquele rebotezinho, e olha só essa notícia, Togura é preso e esposa se desespera, Togues foi preso? 6 milhões de seguidores e tem muitos fãs que acompanham ele desde o início quando só produzia conteúdo maromba, mas também muitos que o acompanham por outros motivos, depois dele já ter estourado com a mansão maromba e também com memes por todo o Brasil, o Togura estava em viagem na Espanha e seguiu ontem para Londres, Inglaterra, mas foi surpreendido na imigração, e ele chegou a postar alguns stories antes de ser detido pela polícia de imigração da Inglaterra, nos stories ele afirmava que tinha sido chamado pro canto, e que achava que não conseguiria entrar no país, Os policiais estavam olhando estranho e fizeram muitas perguntas, inclusive perguntas sobre suas tatuagens, e a que mais pesou no questionamento foi a tatuagem da AK-47 que ele tem no rosto, após esse... Também o cara tem uma AK-47 tatuada na cara! ...stories do Toguro sumiu, e a sua companheira e mãe de seu filho, Anara Paraguaia, chegou a postar alguns stories desesperada com a situação, nos stories ela escreveu Acabei de receber uma ligação do Toguro me passando um número de contato gringo, pra eu poder me comunicar com ele, não deixaram a gente conversar por muito tempo, pois ele foi detido na imigração sem ele ainda saber o motivo, ele não pode mexer no telefone, porém só resta esperar Disse também que provavelmente tenha que voltar para o Brasil logo, espero que soltem ele já, falou que a pessoa antes dele esteve por 10 horas pra ser liberado Em outro story, ela escreveu o seguinte, sem sono, porém esperando alguma novidade do Toguro, para poder dormir tranquila Pois é, cerca de 9 horas depois do seu sumiço, o Toguro apareceu, ainda preso em uma sala de custódia no aeroporto, e chegou a gravar um story E cerca de 4 horas após esse story, o Toguro apareceu de vez, sendo liberado após muitas horas detido no aeroporto Mano, cheguei aqui no aeroporto, era 7 horas da noite ontem, estou sendo liberado agora 10 horas da manhã, eu achei que ia ser deportado, literalmente 10 horas, preso, interrogado, chefe liga pra um, chefe pra outro, literalmente eu achei, pô, não vou entrar, vou ser deportado, e deu B.O. E graças a Deus aí, consulado, meu advogado entrou em contato com o consulado, só que só a galera do consulado, 8 horas, 9 horas da manhã, agora é 10 horas Conseguiu ligar aqui, liberou, e eu só vou falar o que aconteceu quando eu sair do país Carai, que doideira, mano 10 horas sendo interrogado, eu falo Vai pra lá, vem pra cá Falei, mano, vou ser preso aqui Preconceito, na real Tem alguma coisa? Ah, pois é, notícia do Nescau Não, o Toguro foi preso, mas tá solto, não foi preso de verdade, é aquele clickbait de cria, né Paseada, deixa o likezão, eu vou estar trazendo um vídeo recentemente aí, daqui a pouco, sobre o meu campeonato gaúcho Onde a federação e a FPB aí, mano, me puniu por causa de uma música agressiva Onde eu ia lá, mano, provavelmente ser campeão, ou ali, um top 2, tá, que eu tava no centro do palco E na minha apresentação solo, eu coloquei a base da música Oitavo Anjo do Apocalipse, Texter E eles abaixaram o volume e me puniram Mas eu vou explicar tudo pra vocês lá, vou mostrar o momento E a federação aí me puniu e eu fui simplesmente descartado Mas eu vou explicar tudo pra vocês, deixa o likezão aí Tamo junto, valeu